Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, e todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o vôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, e todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me reto a Ti, Te dou o meu ser, Te trago tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Deus é espírito, e o tempo está chegando e está agora aqui. Que não importa onde você orçoe, mas apenas que você faça isso, em espírito e na verdade. Deus é espírito, e todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Deus é espírito, e todo o tempo tu és tão, tão bom. E todo o tempo, e todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.